Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é o último vídeo do ano E tenho muitas coisas aqui pra falar pra vocês Pra tentar fazer uma retrospectiva Do canal esse ano Bora ver se eu consigo lembrar Esse ano foi um ano de superação e planejamento Acho que todo ano acaba sendo um ano de superação A gente sempre lembra de alguma dificuldade que a gente teve no ano anterior Ou durante o ano E a gente sempre coloca como um ano de superação De dar a volta Às vezes não Mas no meu caso foi porque eu tive um problema de saúde Vocês acompanharam E aí Isso é sem chorar pitanga, tá? Tô relatando fatos Tive um acidente de moto no início do ano Uma bobagem E acabei passando numa poça de óleo A moto derrapou E infelizmente eu tava completamente desprotegido Uma coisa que eu sempre prezo aqui E no dia eu tava Daquele jeito, né? E aí meu pé Quase perdi meu pé Não no acidente Mas depois No pós Meu pé Tive uma ferida muito grande No pé Muito profunda Acabei tendo Uma infecção E essa infecção quase me fez perder o pé E a infecção eu tive por descuido Não por ter alguma doença Tipo diabetes Essas coisas Não foi isso não Foi um descuido que eu tive Já achando que o pé tava bem curado Mas não tava E aí passei Quatro meses Quatro meses Longe das motocicletas Né? Quatro meses Três meses e alguma coisa Quatro Quase quatro E fazendo vídeos em estúdio Me Me reinventando Acabei criando esse estúdio lá em casa Pra poder Não parar a produção E Me reinventei Voltei a fazer vídeos Com maior intensidade Olhando pra vocês Que é uma das coisas Que eu sei que vocês gostam também De Que eu faça vídeo cara a cara Né? Falando com vocês Principalmente quando é um vídeo De opinião Então Vídeo opinativo Sempre tem opinião Nos meus vídeos Né? Mas Quando eu vou falar Alguma coisa mais Mais dura Ou com opinião mais Dura também Eu prefiro falar Olhando pra vocês E deu certo Nesses meses Que eu fiquei longe Da motocicleta Eu consegui me sustentar Me manter Me curei Claro Me curei Mas fui ajudado Por médicos E por Alá Todo Poderoso E também pelo Meu querido Léo Meu babalorixá Que me Me passou folhas Eu fiz Muitos Escaldo a pé Aqui pra poder ajudar Claro Com a ajuda De uma médica Infectologista E Também a ajuda De Deus Os orixás Meu padrinho Abaloaê Todos me ajudaram Minha família Minha esposa Principalmente Minha esposa Me acompanhou Até no hospital Ficou lá comigo O tempo todo E Laura Bebê Minha sogra Biba Enfim Eu tenho que citar Tá pessoal Desculpa Esse vídeo É um pouco Pessoal também Passada Essa Essa loucura De doença E com Comitante Eu tava Com a visão Na viagem Do Cruzando Fronteiras Que foi Idealizada Por mim Pelo Motoka Pelo André Motoka 071 E esse foi um ano De planejamento Foi um ano De fazer todos os planos Pra que eu pudesse Me encontrar Com o André Lá em Curitiba E de lado De Curitiba A gente pudesse Eu pudesse Sair daqui De Salvador Me encontrar Com o André Lá em Curitiba E de lá A gente Seguir pra Patagônia Esse era o projeto Inicial E foi um ano De muito planejamento Eu buscando Patrocinadores Junto com os meus Patrocinadores Busquei Mais patrocinadores Consegui Muitos patrocinadores Apoiadores Novas marcas Me conheceram Conheci novas marcas Hoje eu tenho Apoio de algumas Marcas Importantes Então eu queria Deixar um Beijo especial Pra Karine Da KM Motoshop Cara E você sabe Que eu te amo Você é minha amiga E Nossa questão Comercial Não tem nada A ver Com o que Um sente Pelo outro Esse é só Um detalhe E você sabe Disso E Karine É É a judia Mais mão aberta Que eu conheço Ah cara Eu te amo Demais Beijo Pra mozão Vitor Que é esposo De Karine Grande amigo Cara genial Por trás Por trás De uma grande Mulher Tem um grande Homem Né Porque Karine É gigantesca E Vitor Tá lá Dando apoio E Luísa Tá vindo E Karine É uma pessoa De visão Tem uma visão Ela Ela dá tchau De mão aberta Mesmo Ela não Ela quer Ser de vanguarda Karine Tem visão E eu gosto De tratar Com gente Assim Principalmente Quando a gente Fala de negócio Jura Que é É coração Puro Jura Da Guimarães Motos Cintia Mas vocês Conhecem O vovô Jura Jura Que é É uma pessoa De coração Mesmo É um cara Que é bom De negócio Ele é bom De negócio Mesmo Fez Esse patrocínio Aqui 50% Dessa moto Aqui É patrocínio Da Guimarães Motos Difícil Você ver Uma empresa Ter um peito Desse De Tá bom Bota aí 50% Dessa moto Vamos lá Vamos apoiar A tua viagem E é isso aí E é um cara Também Que tem visão Ele e Cintia E um beijo Para a Mônica Também Que é da Lider Motos Da família Guimarães Vocês moram No meu coração Também BNP Que foi a primeira Empresa A apoiar Comercialmente Esse canal E devo Muito Ao Renan E ao Jonas A confiança Que eles tiveram Em mim E comprarem A ideia Desse canal Compraram A ideia Desse canal Absolutamente Compraram A ideia Desse canal E foram E foram Os pioneiros Mesmo Eu tendo Uma relação Já antiga Com o Jura Mas a BNP Foi a primeira Empresa E é uma Relação Profícua Mesmo Os caras Trabalham Muito Eles dão Preço Muito difícil Você meu inscrito Você minha inscrita Achar um preço Inferior aos caras Da BNP Em relação A seguros E com sócio De motocicleta Todas as minhas Motocicletas Foram Asseguradas Através Da BNP Todas E eu tenho Os melhores seguros E eu nem me preocupo Quando eu peço Para o Jonas Ou o Renan Fazer uma cotação Eles já sabem O meu perfil Quando eu digo Perfil Ele sabe Que essa mota Que é para viagem Então ele vai pedir Um seguro Mais completo Ele sabe Que a Sitcom É para uso urbano Então ele não vai Ele não vai pedir Um seguro completo Isso é legal De você ter um corretor Que vai personalizar O teu seguro Sabendo do teu uso Beijo para os dois Renan e Jonas Tamo junto Junto, colado E para sempre Sério Enquanto esse canal Tiver vida Vocês estão comigo Independente de Relação comercial E vocês sabem disso Esses primeiros Anunciantes Aqui do canal Eles Eu tenho um carinho Profundo Por eles Tá Um beijo para a Marina Da MC Alforges Marininha Te adoro Obrigado pelo apoio Pelo carinho Você é uma pessoa Iluminada Você é uma guerreira Léo Do Beef Jerky Do tio Léo Te adoro Obrigado por acreditar Em mim Obrigado Você me manda comida Pra caramba Todo mês Todo mês Mandando Beef Jerky E da melhor qualidade E eu tava doido E eu tava doido pra fechar Essa parceria com o Léo Obrigado Léo Batalhador também Enfim Esse ano eu consegui muitas coisas galera Muitas coisas Esse canal ele deu um salto De um canal que eu Que eu queria Que se tornasse Uma forma de trabalho Mais uma forma de trabalho Porque isso aqui é trabalho Eu já vivia de Youtube Financeiramente Pagando minhas contas Parte das minhas contas Agora eu digo pra vocês Que falta muito pouco Pra eu conseguir só viver do Youtube Falta muito pouco Muito pouco E eu dependo muito De mim E de vocês Dependo de mim De eu acordar todos os dias E ter a garra A gana A vontade A saúde De fazer conteúdo Bom conteúdo Não simplesmente ligar a câmera E falar qualquer coisa E dependo de vocês Quererem Assistir esse conteúdo E me apoiarem sempre Como muitos me apoiam Todos os dias Acordando de manhã cedo Tomando café Às sete da manhã Assistindo Tio Chico Na televisão No celular Indo pro trabalho Ou já chegando No trabalho Me ouvindo E agora Vocês sabendo que Eu tô Duas vezes por dia Agora a produção aumentou Eu agora trabalho Esse canal aqui Agora tem vídeos Às sete da manhã E às dezessete horas Todos os dias De segunda a sexta Claro Porque sábado e domingo Eu tenho que produzir Mais conteúdo Também Sábado é meu dia De gravação De manhã Eu tenho que visitar Os clientes Meu dia a dia é esse Seu trabalho De segunda a sexta Normal Tem ensaio de banda De noite Pixion De oito Dependendo As vinte Vinte e uma Dezessete Dezoito Depende Pixion Medical Systems Um beijo pra todo mundo Um beijo pra todo mundo Da Pixion Que é o meu trabalho CLT Depois eu tenho que Editar os vídeos Quando eu chego em casa No estúdio Ou gravar pra vocês E aí fico até meia noite Uma hora da manhã Trabalhando Às vezes tem ensaio também Durante a semana Porque final de semana A gente tá fazendo show Geralmente a gente faz show Corporativo Casamento Formatura Às vezes a gente toca Em algum bar Pessoal da remota Um beijo Wolfer Balo Binho Beijo pra vocês Meus parceiros Meus sócios Meus amigos É E final de semana Dia de sábado De manhã Eu tenho que estar Visitando Esses meus clientes Que são os meus patrocinadores Guimarães KM New Bahia Raleigh Davidson Agora novo patrocinador Enfim E buscando novos patrocinadores Então Pessoal daqui da Bahia Daqui de Salvador De São Paulo Do Brasil Se você quer patrocinar esse canal Não tem limite de região não Eu vou Pega um avião Vou pra tua loja E faço vídeo Não tem essa não Estarei aí Então se você tem uma oficina Se você tem uma concessionária De qualquer marca Pode ser picolé de chuchu Pode ser Asa de frango Não tem problema Eu vou aí Só não vou deixar de chamar Picolé de chuchu E asa de frango Ah Então eu não vou te patrocinar Tudo bem Não me patrocine Ah meu Deus Mas é claro que no vídeo Eu não vou chamar picolé de chuchu Tô brincando Tanto que eu não falo Nos vídeos da Suzuka Eu não chamo de morta-viva Eu faço bonitinho Mas Novos patrocinadores chegando As empresas estão me buscando Falta muito pouco Pra eu viver só disso E aí eu conseguindo viver disso aqui Eu vou conseguir muita coisa Pro canal Muito mais tempo Mais vídeos por dia Minha meta é fazer De quatro a cinco A seis vídeos por dia Eu vivendo só disso aqui Aí a gente vai falar de notícia Mais conteúdo Mostrar É... Equipamento Motos Test ride Mais coisas né Mas por enquanto é o que eu consigo fazer Dois vídeos por dia Acho que tá de bom tamanho Cruzando fronteiras Vai ter agora Uma novidade Que eu vou ter um parceiro novo De viagem Pra ir até Curitiba Encontrar o André E de lá a gente vai voltar Talvez a gente vá até o Rio Grande do Sul Talvez não Nós vamos até o Rio Grande do Sul E talvez a gente vá até o Chuí E aí vamos voltar subindo Visitando cada Cidade aí Que a gente marcar lá No roteiro Pra visitar vocês Inscritos Tá Vai ser uma viagem em torno aí De 10 mil quilômetros Ou quase 10 mil quilômetros Tá tudo certo Essa moto aqui é a moto da viagem Vocês vão conhecer em breve Os patrocinadores Meus capacetes O capacete né Porque o meu parceiro Também vai com o capacete patrocinado Vocês vão conhecer Qual o tipo de EPI Que eu vou estar usando Tudo Vocês vão saber de tudo Absolutamente tudo Tá bom? Um beijo pra vocês Desejo um final de ano Incrível Um 2020 melhor Do que o de 2019 2019 foi um ano Muito pesado também Falando de coisas Que aconteceram no mundo Mas eu desejo a todo mundo Que 2020 Seja um ano Incrível Pra mim Vai ser um ano Incrível Tá bom? Um beijo pra vocês Beijo mesmo É beijo tá Não é salve não Aqui eu não mando salve Eu mando beijo Vocês são muito carinhosos Eu sou um privilegiado Eu aprendi Uma coisa Em 2019 Quantidade Não é qualidade Eu tenho os melhores Inscritos Do Brasil Por enquanto Eu não cheguei Nem a 90 mil Mas eu tenho os melhores Mais de 80 mil Inscritos Do Brasil Quantidade Não é qualidade E com vocês Eu consigo me sustentar Com vocês Eu consigo gerar Um conteúdo Porque o meu conteúdo É muito baseado No que vocês Me mandam Com vocês Eu tenho uma elite Me acompanhando diariamente Nos comentários Participando das Das enquetes Ajudando Outros motociclistas Então eu aprendi isso Quantidade Não é qualidade Com uma exceção As quantidades De moto Que eu tenho Quanto mais Melhor Tá bom galera Um beijo pra vocês Amo vocês Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito Muito obrigado Gratidão eterna Muito obrigado Feliz 2020